E aí meu mano, teve batalhas que não saem da cabeça até hoje, batalhas que aconteceram em 2009, 2010, 11, 12 e assim vai Que são históricas e que não saem da cabeça E a maioria das pessoas que acompanham as batalhas conhece E hoje nós separamos pra você exatamente esse conteúdo As rimas e os rounds que foram historicamente ganhados Então, muito obrigado por acompanhar Se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você Tenha paciência com a gente porque é muita gente mandando um salve Graças a vocês que fortalece o canal e desce o like aqui Bora de vídeo aí que daqui a pouco a gente vai trocar ideia e mandar um salve, é nóis Falou de dinossauros, só que quem lutar conquista Até mudou o desenho, é o Speed Cientista Então, amigo, não adianta fazer Speed Flow Se metade das imagens você mandou, você pode ter certeza, ninguém escutou Mas nosso cientista tá ligado que eu vou chegando agora aqui no improvisado Pode falar, eu sou cientista Nenhum neurônio contrato Meio neurônio contrato, você sabe a mensagem até que impera Meio neurônio contrato, aqui tem metade de uma baquitéria, hein? Eu não sou a paquiteria, esse é o problema, na verdade eu sou o vírus que trava todo o sistema Então, você tá indo pra não ser tomando no cu Eu sou tipo o vírus, hoje eu travo o seu CPU Você foi bom aí na rima, nessa aí eu admito Papai e neném tá doente, vai comprar o redoxito Então, você sabe que é? E por isso eu digo, dá uma de pirona, vida amarga desse amigo Ah, vai comprar remédio com amor Meu representante, eu lá te olha, só minha cara acha que não arde na hora Você grita de dor Ah, eu também não mando aqui, agora eu vou fazer aqui, vou matar Nessa fita aqui também vai chegando o Willys de Forte Matel Sou adulto e grito de dor na minha trilha, eu corro sozinho, bom Se esse gritar de dor na vida, tem sua mamãe pra poder dar beijinho, né? Isso que tá, é lindo É por isso agora que eu vou te explicar Cavalo dado nos cielos, dente, rapá Mas olha bem os amarelos, mês que vem eu boto bills nesse lugar Eu não ligo para essa grills Tá ligado, mano, que sua ideia é relevante Pode botar grills, pode botar grills Que adianta um sorriso fascinante sem uma ideia brilhante Tá ligado que agora, mano, eu vou rimar inteligente Eu não ligo, mano, cê pode botar grills Que isso é artificial, eu só rio bem naturalmente Grills é artificial, isso é superficial Mas é bem diferente, não pode par É porque eu não ligo pra dinheiro E agora que eu tenho, por isso eu faço questão de gastar Então, você não pode gastar, tá aí E agora por eu abandonar o povo Eu já tive meses sem ter uma comida na mesa Por isso que agora todo mês é pute neve Eu concordo, tem que gastar o dinheiro Mas cê não esqueceu do do que essa p*** de tempo voa E se for gastar o dinheiro, gasta com o necessário Eu compro um carro pro seu pai e uma casa pra sua coroa E agora que ele comprou Mas rimando agora eu tô no pique Ele quer comprar o grills, vai pra Epistar E aí esqueceu que foi o Ice que quebrou o Titanic E aí, o Ice que quebrou o Titanic foi o gelo Mas você é a intermissão Por isso que eu aqueço toda a lésbada Eu tô passando a vida, mas o gelo persiste no coração Então, cê pode atavam lá Mano, você fala de joia, tá tudo bem É porque pra preto isso é vitória também Não me critiquei os que não viveu Eu nem critiquei o que você nunca viveu Cê não entendeu que você se f***u Não sou M&A, aqui eu mando bem Se for para ser branco, Eduardo Tadeu Ó, assim que você... Algo Westman Cê pode até falar que eu sou sentinela C-H mostrata é a essência de Maringuela Cê sabe por que eu sou sentinela Eu vim na favela e o preconceito a gente só sente nela Da outra Como cê escritou, ele mandou o trocadilho que eu mandei Mano, o seu cristal é frágil Esse daqui não rima, ele só vem pra batalha pra fazer plágio Que plágio, demorou, amigo Eu faço plágio e ganho disco de platina ou de platina Não importa aquilo que eu faço, irmão Tá reclamando, responde, bebê chorão Vou te matar, vai funcionar Sabe por que que na batalha eu vou te matar Você quer ganhar disco de platina em dinheiro Eu vim ganhar história e sentimento verdadeiro Demorou, 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 demorou Ele quer me matar, sempre fui periferia Me tornei malazar, conseguiria ela todo dia Já era né mano, agora é na rima da Luke Já matei a cópia dos ilusão, vou matar a cópia do Jay Luke Olha só, eu tô tranquilão E eu você que tem o meu gêmeo fracassado que vive de reação O que é isso? O que é isso? A pincel não é caberão pra te matar, eu uso a cuca Vai, então tá tranquilo né meu mano, improvisado Esse cara falou que quem faz reação na internet é fracassado Sinceramente é contradição aqui nesse tom Daí ele vai no direct do Z3 e fala Faz react do meu solo Eu só nem lancei pra não fazer igual você merda Na moral, você só ganha visualização porque compra total Não tem como comprar visualização, sinceramente eu distraçalho Eu respeito da opinião, dizer que é ruim o meu trabalho Mas sinceramente na tua rima, sabe o que é mais escroto? Fazer uma música merda, seu papá, quer julgar o trabalho dos outros Aí Dreca, disse que é teu irmão e que tá pronto pra briga Aprende uma gíria no Ceará, o Iraque ano, o fogo rapariga Aí Dreca, o papa que reluz, olha o teu amigo Deixou o cabelo mergulhado no cuscuz Para com esse caô, você não vai além do fim Eu vou ter que esplanar que tua mina que descoloriu pra mim Você sabe que você é só um moleque Não aguenta na batida e nunca que bolou tuas trevas Aí ô birubira, tu sabe o que é isso aqui? Eu sei besteira Foi dez minutos do terminal do Siqueira O preto querendo gastar o outro preto Logra, sacanagem, vai por dentro Porra, você também é preto e feliz Seja inteligente, só aparece a tatuagem que é tida e florescente, porra Aí você tem que aprender Fala bom de homem pra fazer o RAP Você falou que tu vai me ganhar, vacilão Mas quanto mais preta cor, melhor na improvisação É isso que você tem que aprender A canelã é russa e o brasileiro é honra aqui por querer O bagulho é muito sério, se é feio Honra a russa e o Brasil, tu não honra nem da onde tu veio É, o bagulho é muito sério Fala bom de homem porque eu tenho o meu critério Falou que seu fã é uma viagem Deixa eu te falar O seu fã é uma viagem de volta pra meia-gap O bagulho é sério, vacilão Vem falar com o Johnny que eu te falo Agora nós pra avisação Você bastou bastou de preto, irmão Mas você sabe que você é pra mim um pofarrão Falou que meu sangue vai contaminar sem caô Corta o curso meu nosso, só engana a mesma cor Você sempre falou que passa a visão Amigo, eu só lamento Pois nessa batalha é pra mim Você é só um passatempo E só passa a passada Só sente diversão Quis falar do meu corre Mas é um vacilão Por isso de nacional Você passa sufoco Quem não faz merda nenhuma Fala do corre dos loucos É isso que se acostuma Fala de mim quando de vitória Se tiver uma Por isso que você fala Sabe que a poesia Só papelão Mas pergunta pro morador O que que significa Um papelão nessa parada Porque a sua mente Infelizmente Não é ser uma mancada Entendeu? É poesia Pra você é papelão Pra eles é moradia Você diz que eu sou nariz em pé Mas isso é o que você acha Antes de ser nariz em pé Do que viver cabeça baixa Então toma Que agora vem a dor Na realidade Eu faço o que eu quero Eu sou dona da minha verdade Sabe por que o Demi Se fala que eu sou prepotente? Porque o que eu tenho Eles não têm de ideia na mente E é isso Acabo agora Eu vou falar Você não tem ideia na mente Nem bota no c**o pra cagar Demorou 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 Pode ir pra Ela falou que ela é nariz em pé Para a cabeça não abaixar Eu não sou nariz em pé Também abaixa a cabeça não Porque é com a humildade Que você ganha o cifrão Claro Você tem que entender Que sem maldade Você é pra que eu vim pra debater Porque hoje nas ideias Nós dizem praxa Quem você vai falar Do que eu não tenho Se liga Você se acha Conquista cifrão Conquista cifrão Agora eu vou dizer Que você cai no meu conceito Você quer conquistar cifrão Então vai lá pro seu amigão Eu não conquisto cifrão Eu fabrico meu respeito Demorou Demorou Você conquista Seu respeito É sem intriga Meu respeito Eu já conquistei Mas ele não enche barriga Então fica suave Que agora eu vou dizer Sinceramente A fita agora Eu vim pra debater Por isso que as ideias Se consome Quem é falho De atitude De respeito Bota a fome E aí Porque a gente É véi O bagulho é história Quem falou que batalha de MCs Não é cultura Batalha de MCs também tem história A gente tá fazendo cada vez mais E depois que a gente vencer também Essa quarentena Que já não é mais quarentena Já deve ter virado nove cena A gente vai vencer A gente vai voltar Então acessando a nossa lista Dos salves aqui Eu digo só uma coisa pra você Eu quero mandar um salve agora Não pra uma pessoa só Mas pros meus vizinhos aqui Que é geral da leste de SP Pode ser também a batalha da leste Que tá junto na missão Mas representando todo mundo Depois o salve é pro Wanderson Que tá junto aqui no canal Ajudando a gente a buscar a luz Por isso que depois o salve é do Edson Jesus Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E quem te fala é TH Da onde? Obrigado aí pra quem completou Satisfação É nóis que tá Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON